Na região central de Manhoaçu, um homem de 44 anos morreu em um acidente na madrugada deste domingo. João Alípio Ferreira Jr. estava em um veículo que bateu em um poste de energia e também em um tapume de uma obra. A gente vê o estrago lá. Ele morreu na hora. Olha que pancada. A perícia técnica da Polícia Civil realizou os procedimentos necessários e uma funerária fez a remoção do corpo. As circunstâncias exatas que levaram ao acidente ainda serão investigadas. Se foi no centro de Manhoaçu, a gente não sabe se a pessoa passou um mau súbito antes, né? Ou se teve um descontrole, sei lá, perdeu o controle do veículo, mas o fato é que perdeu a própria vida. A batida é uma pancada violenta. E bater num poste, nossa, já é uma pancada pra lá de gigante, né?